A polícia militar apreendeu 15 quilos de maconha, 2 quilos de pasta base e uma porção de cocaína, além de celulares, rádio, uma arma de fogo, munições, balança de precisão e uma TV, no bairro Rota do Sol, em Sorriso, município localizado a 397 quilômetros ao norte de Cuiabá. Dois homens foram presos. A Força Tática recebeu informações de que uma residência estaria sendo usada para o tráfico de drogas e que no local havia uma intensa movimentação de pessoas, possivelmente usuários de drogas. Os militares foram até o endereço e, durante a abordagem em revista residencial, conseguiram localizar as drogas e demais produtos. Será checado se são produtos de roubo, furto ou se foram usados por pagamento de entorpecentes. Os suspeitos foram encaminhados para a Delegacia Municipal e devem passar por audiência de custódia. Débora Lobo para o Boletim em 90 segundos.